Não vendam, não trocam Essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendam, não trocam Essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigas Não, não Tá na hora, eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Tudo por ela, turma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não vendam, não trocam Essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendam, não trocam Essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigas Não, não Tá na hora, eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Tudo por ela, turma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não vendam, não trocam Essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente pesa amor Não venda, não troca, essa cama eu não dou, não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda, não troca, essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente pesa amor Não venda, não troca, essa cama eu não dou, não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda, não troca, essa cama não dou Nela há muito tempo a gente pensa, amor Não venda, não troca, essa cama não dou Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo? Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Se bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo? Depois que decidi não esperar mais por ti Você vem dizer que morre de amor por mim Veja bem o que você está dizendo Semença que preciso do seu socorro E de solidão por você quase morro Que a sua falta está acabando comigo Me diz onde foi parar aquele seu coração pedreiro Para de falar besteira E de você não preciso Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo? Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Se bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Se bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo? Depois que decidi não esperar mais por ti Você vem dizer que morre de amor por mim Veja bem o que você está dizendo Semença que preciso do seu socorro E de solidão por você quase morro Que a sua falta está acabando comigo Me diz onde foi parar aquele seu coração pedreiro Para de falar besteira E de você não preciso Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo? Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Se bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo? Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo? Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Se bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo? Fala Fala Por que você me trata mal E briga o tempo todo Fala Porque você me joga assim Nesta prova de fogo Meu amor E de um pingo d'água você faz uma tempestade Pensa bem em você se se enjoga para nossa felicidade O que te faz confundir tomando essa atitude Só pra me ver sofrer Fala, põe as cartas na mesa Por que tanta frieza no seu coração? Será que só eu não tô sabendo Que você está vivendo uma nova paixão? Meu amor E de um pingo d'água você faz uma tempestade Pensa bem em você se se enjoga para nossa felicidade O que te faz confundir tomando essa atitude Só pra me ver sofrer Fala, põe as cartas na mesa Por que tanta frieza no seu coração? Será que só eu não tô sabendo Que você está vivendo uma nova paixão? Fala, põe as cartas na mesa Fala, põe as cartas na mesa Recebi uma mensagem Na minha caixa postal Dizia coisas tão bonitas Frases que ninguém nunca falou igual Será que é uma brincadeira Alguém tentando me enganar E revelando um grande amor Que meu coração vive a sonhar São palavras tão lindas Pra vencer meus sentimentos Diz que pra ganhar meus beijos Está esperando o momento Todo dia a mesma coisa Deixa mensagens pra mim Eu já estou apaixonado Por que me judia assim? Todo dia a mesma coisa Deixa mensagens pra mim Eu já estou apaixonado Por que me judia assim? Recebi uma mensagem Na minha caixa postal Dizia coisas tão bonitas Frases que ninguém nunca falou igual Será que é uma brincadeira Alguém tentando me enganar E revelando um grande amor Que meu coração vive a sonhar São palavras tão lindas Pra vencer meus sentimentos Diz que pra ganhar meus beijos Diz que pra ganhar meus beijos Diz que pra ganhar meus beijos Está esperando o momento Todo dia a mesma coisa Diz que pra ganhar meus beijos 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 Meu coração vagabundo Meu coração vagabundo Sempre me aprontou Deixava só Deixava só pelo mundo Não conhecia o amor Até que eu me cansei E resolvi pisar fundo Eu não sou mais como antes Já sofri bastante Coração vagabundo Agora sim sou feliz Para as mulheres me rendo Me daram tantas paixões E continuo querendo Quem vive apaixonado Hoje em dia sou eu Agora sim sou feliz Meu coração quem me diz Pra esse amor eu me rendo Meu coração vagabundo Meu coração vagabundo Sempre me aprontou Deixava só pelo mundo Não conhecia o amor Até que eu me cansei E resolvi pisar fundo Eu não sou mais como antes Já sofri bastante Coração vagabundo Agora sim sou feliz Para as mulheres me rendo Me daram tantas paixões E continuo querendo E continuo querendo Quem vive apaixonado Hoje em dia sou eu Agora sim sou feliz Meu coração quem me diz Pra esse amor eu me rendo Agora sim sou feliz Para as mulheres me rendo 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 Pintaram tantas paixões E continuo querendo E continuo querendo Quem vive apaixonado Hoje em dia sou eu Hoje em dia sou eu Agora sim sou feliz Meu coração quem me diz Pra esse amor eu me rendo Chegou como flecha lançada De um arco que me acertou Partiu meu coração ao meio Deixou o feitiço do amor Foi raio da madrugada Chuva em dia de sol Partiu no amanhecer Preciso encontrar você Quem tem por aí na cidade Um anjo lindo de morrer Que faz amor pra enlouquecer Que tem nos lábios doce mel Porque me ajude a encontrar Antes que eu forra de paixão Só ela pode dar a vida Pro meu coração Chegou como flecha lançada De um arco que me acertou Partiu meu coração ao meio Deixou o feitiço do amor Foi raio da madrugada Foi raio da madrugada Chuva em dia de sol Partiu no amanhecer Preciso encontrar você Quem tem por aí na cidade Um anjo lindo de morrer Que faz amor pra enlouquecer Que tem nos lábios doce mel Porque me ajude a encontrar Antes que eu forra de paixão Só ela pode dar a vida Pro meu coração Quem tem por aí na cidade Um anjo lindo de morrer Que faz amor pra enlouquecer Que tem nos lábios doce mel Porque me ajude a encontrar Antes que eu forra de paixão Só ela pode dar a vida Pro meu coração Ela fala briga o dia inteiro Não tem dó do meu dinheiro Mas tem um beijo bom Ela não se manca Ela não tem jeito Tem mais do que mil defeitos Mas tem um beijo bom Eu já pensei em mandar ela embora Virei, fiquei doidão Mas ela chove a sujo toda hora Me dá um beijo bom Já amei, não sei Tô na mão dessa louca Ela tá me prendendo pela boca Provei, gostei Grudei, não lato não Mas pensa num beijo bom Nunca amei, não sei Tô na mão dessa louca Ela tá me prendendo pela boca Provei, gostei Grudei, não lato não Mas pensa num beijo bom Ela fala briga o dia inteiro Não tem dó do meu dinheiro Mas tem um beijo bom Ela não se manca Ela não se manca Não tem jeito Tem mais do que mil defeitos Mas tem um beijo bom Eu já pensei em mandar ela embora Virei, fiquei doidão Mas ela joga sujo toda hora Me dá um beijo bom Já amei, não sei Tô na mão dessa louca Ela tá me prendendo pela boca Provei, gostei Grudei, não lato não Mas pensa num beijo bom Já amei, não sei Tô na mão dessa louca Ela tá me prendendo pela boca Provei, gostei Grudei, não lato não Mas pensa num beijo bom Mas pensa num beijo bom Mas pensa num beijo bom Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O seu airbag duplo é coisa de cinema Loira de farmácia oxigenada É capa de revista O sodor dos homens Bumbum sempre empinado É siliconada Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta É gostosa peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O seu airbag duplo é coisa de cinema Loira de farmácia oxigenada É capa de revista O sodor dos homens Bumbum sempre empinado É siliconada Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta É gostosa peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é turbinada Ela foi modificada, ela ficou fantástica Ela é trans É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não gamou Não compro mais duras, nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa Da última vez que me apaixonei Sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Não me dê cobranças, goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Não compro mais duras, nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu me dê de bandeja E cedo ao seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo pra te esquecer É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não me amou Não compro mais duras, nunca mais eu amo E antecipa o jogo de cartaz na mesa É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não me amou Não compro mais duras, nunca mais eu amo E antecipa o jogo de cartaz na mesa Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão O tempo todo, vinte e cinco horas por dia Grudado, colado É o bem que me faz bem Tá me deixando mal, acostumado Por fora, tô maluco, doidinho Essa menina me deixa irado Por dentro tem alguém batendo assim Apaixonado Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão O tempo todo, vinte e cinco horas por dia Grudado, colado É o bem que me faz bem É o bem que me faz bem Tá me deixando mal, acostumado Por fora, tô maluco, doidinho Essa menina me deixa irado Por dentro tem alguém batendo assim Apaixonado Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão Esse amor é chicletinho Gruda, gruda, cola, cola Pega, estica e puxa Não tem jeito, não descola Tem sabor de morango e chocolate Com recheio cheio de paixão Por que guarda tanta mágoa, pra que sente tanta raiva, com o tempo vai passar Já não chego, diz amor, que agora eu faço, tô sozinho, tô sofrendo, eu tô por baixo E você ainda vem pra me pisar Se eu traí seus sentimentos, foi um erro de momento, aventura e nada mais Hoje volto arrependido pra dizer, que eu te amo, que eu não vivo sem você Coração não quis saber, voltei atrás Foram tantas madrugadas e eu na rua, essa culpa é toda minha e não é sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui pra te pedir, vou provar o meu amor Não vou mentir e prometo nunca mais, vou te enganar Se eu traí seus sentimentos, foi um erro de momento, aventura e nada mais Hoje volto arrependido pra dizer, que eu te amo, que eu não vivo sem você Coração não quis saber, voltei atrás Foram tantas madrugadas e eu na rua, essa culpa é toda minha e não é sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui pra te pedir, vou provar o meu amor Não vou mentir e prometo nunca mais, vou te enganar Foram tantas madrugadas e eu na rua, essa culpa é toda minha e não é sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui pra te pedir, vou provar o meu amor Não vou mentir e prometo nunca mais, vou te enganar Foram tantas madrugadas e eu na rua, essa culpa é toda minha e não é sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui pra te pedir, vou provar o meu amor Não vou mentir e prometo nunca mais, vou te enganar Preciso te falar Será que você tem um tempo? Será que você tem um tempo? Porque eu chamo É por você que reclamo E você não vem pra me insultar Se não ligo pra você Diz que estou te esquecendo Amor Amor eu estou sofrendo Senta aqui e vamos conversar Preciso te falar Será que você tem um tempo? Quero falar Quero falar É por você que reclamo É por você que reclamo Vem pra me escutar Se ainda eu ligo pra você Diz que estou te esquecendo Amor, eu estou sofrendo Senta aqui, vamos começar Preciso te falar Será que você tem um tempo? Quero falar de amor Coisas que não se apagam como o vento Preciso te falar Será que você tem um tempo? Quero falar de amor Coisas que não se apagam como o vento Como folha seca o vento Desci nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim Sozinho Já cansado de ir e te procurar Dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro seu gosto Em meio a multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida Todo o meu mundo Tô procurando você Que com certeza Só já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for Eu vou até o fim Eu continuo em busca Deste amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Já cansado de ir e te procurar Dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro seu gosto Em meio a multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida Todo o meu mundo Tô procurando você Que com certeza Já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for Eu vou até o fim Eu continuo em busca Deste amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Tô procurando você Tô procurando você Tô procurando você Que com certeza Já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for Eu vou até o fim Eu continuo em busca Deste amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz O nosso lance Tá café com leite Tá faltando açúcar Nessa relação Destemperado Tá fora do ponto Tá perdendo o gosto Da nossa paixão E o nosso beijo Que sempre foi doce De um dia pro outro Tendeu o sabor E aquele abraço Que antes era quente O que houve com a gente De repente esfriou Se é pra mudar A nossa história Eu faço qualquer coisa Pro final feliz O jeito é mudar A receita E bota lenha Na fogueira O que você me diz Não Não quero mais amor Que não tenha paixão Vamos mudar o gosto Desta relação Vai explodir um amor Mais forte que um vulcão Vem E abraça forte É hora de se entregar Mostrar pro mundo inteiro Que é se apaixonar Não existe amor Mais forte que o da gente Eu vou te amar pra sempre O nosso lance Tá café com leite Tá faltando açúcar Nessa relação Destemperado Tá fora do ponto Tá perdendo o gosto Da nossa paixão E o nosso beijo Que sempre foi doce De um dia pro outro Tendeu o sabor E aquele abraço Que antes era quente O que houve com a gente De repente esfriou Se é pra mudar A nossa história Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa O jeito é mudar a receita Não existe amor Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Eu vou começar outra vez Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Já sou me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Paz me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Gasson me dá mais um copo que eu vou começar outra vez Gasson me dá mais um copo que eu vou começar outra vez Dizem pra você que eu sou mala Que você vai quebrar a cara Que só vai sofrer de amor por mim Dizem pra você que eu não presto Sou bola fora Pra não se iludir comigo Que eu não sirvo pra te fazer feliz Que o meu passado é negro Sou sem futuro Estou sempre em cima do muro Que eu não vou valer a pena Dizem pra você de mim Logo caiu fora Enquanto há tempo agora Que eu não sou tua alma gêmea Eles ainda não sabem que eu tô largando daquela vidinha Que encontrei em você o que outros amores não tinha Eles ainda não sabem que eu tô largando de toda aquela vidinha Que encontrei em você a metade da minha laranjinha Dizem pra você que eu sou mala Que você vai quebrar a cara Que só vai sofrer de amor por mim Dizem pra você que eu não presto Sou bola fora Pra não se iludir comigo Que eu não sirvo pra te fazer feliz Que o meu passado é negro Sou sem futuro Que estou sempre em cima do muro Que eu não vou valer a pena Falam pra você de mim Logo caiu fora Enquanto há tempo agora Que eu não sou tua alma gêmea Eles ainda não sabem que eu tô largando daquela vidinha Que encontrei em você o que outros amores não tinha Eles ainda não sabem que eu tô largando de toda aquela vidinha Que encontrei em você a metade da minha laranjinha Eles ainda não sabem que eu tô largando daquela vidinha Que encontrei em você o que outros amores não tinha Eles ainda não sabem que eu tô largando de toda aquela vidinha Que encontrei em você a metade da minha laranjinha Devolva-me a vontade de sorrir, amor Pois eu já não encontro saída Devolva-me a vontade de viver, amor Pois tenho a esperança já perdida Devolva-me a luz do seu lindo olhar Que eu sinto aos poucos estar se apagando Devolva-me o calor do seu corpo no meu Pois o frio da solidão tá me matando Preciso falar outra vez com você E fazer de novo o que a gente já fez Esquecer o que nós fizemos errado Não viver de passado Vai ser bom demais Deixar de sofrer O coração vai sorrir Basta a gente querer Devolva-me ao menos um pouco do amor Que eu dei a você Devolva-me a vontade de sorrir, amor Pois eu já não encontro saída Devolva-me a vontade de viver, amor Pois tenho a esperança já perdida Devolva-me a luz do seu lindo olhar Que eu sinto aos poucos estar se apagando Devolva-me o calor do seu corpo no meu Pois o frio da solidão tá me matando Preciso falar outra vez com você E fazer de novo o que a gente já fez Esquecer o que nós fizemos errado Não viver de passado Vai ser bom demais Deixar de sofrer O coração vai sorrir Basta a gente querer Devolva-me ao menos um pouco do amor Que eu dei a você Devolva-me ao menos um pouco do amor Que eu dei a você Já levei porrada e sente dor Já fui torturado pelo amor Tudo pra ganhar seu coração Já briguei na rua e apanhei Fiz tanta loucura e até chorei Troquei minha vida por essa paixão Mirei as costas do mundo Por pensar que o mundo era eu e você Nunca houve um segundo Em que eu não pensasse em te dar prazer A cama e o vagabundo Era um pano de frio pra me entristecer A princesa e o plebeu eram você e eu Prontos pra enlouquecer Ai, fiz de tudo por esse amor Mas como ave sem ninho Voando sozinho Você me deixou Ai, tô num barco sem direção Estou num redemoinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Preso na ilusão Já levei porrada e sente dor Já fui torturado pelo amor Tudo pra ganhar seu coração Já briguei na rua e apanhei Fiz tanta loucura e até chorei Troquei minha vida por essa paixão Virei as costas do mundo Por pensar que o mundo era eu e você Nunca houve um segundo Em que eu não pensasse em te dar prazer A cama e o vagabundo Era um pano de frio pra me entristecer A princesa e o plebeu eram você e eu Prontos pra enlouquecer Ai, fiz de tudo por esse amor Mas como ave sem ninho Voando sozinho Você me deixou Ai, tô num barco sem direção Estou num redemoinho Sem o seu carinho Preso na ilusão Ainda tá doendo Em mim Ainda penso em você Essa solidão ruim Não me deixa te esquecer Vou pra rua e prepara E o sono não vem Tô procurando alguém Tô procurando alguém Vou deixar essa saudade Jogada na rua Sei Era sua Minha vida e felicidade Vou tocar minha viola Sob a luz da lula É pra depois A boca Te fez essa saudade Hoje vou bater de frente Com meu coração Vou jogar essa paixão Num canto qualquer Acorda se sabe Hoje vou fazer de conta Que nunca te amei E esquecer que eu te dei O meu amor de verdade Ainda tá doendo em mim Ainda penso em você Essa solidão ruim Não me deixa te esquecer Vou pra rua e prepara E o sono não vem Tô procurando alguém Tô procurando alguém Vou deixar essa saudade Jogada na rua Sei Era sua Minha vida e felicidade Vou tocar minha viola Sob a luz da lula É Pra depois A boca Te fez essa Saudade Hoje vou bater de frente Com meu coração Vou jogar essa paixão Num canto qualquer Da cidade Hoje vou fazer de conta Que nunca te amei E esquecer que eu te dei O meu amor de verdade O meu amor de verdade Hoje vou bater de frente Com meu coração Vou jogar essa paixão Num canto qualquer Da cidade Hoje vou fazer de conta Que nunca te amei E esquecer que eu te dei O meu amor de verdade Hoje a porta pra rua Amor vai ser A serventia da casa Se você não me ama amor Pega o teu caminho e vaza Hoje a porta pra rua amor Vai ser a serventia da casa Se você não me ama amor Pega o teu caminho e vaza Tá pensando amor Que esse coração é casa da manzoana Que você entra e sai A hora que bem quer E tudo fica bacana Pode parar Que hoje você vai Ter que se redimir comigo Não é simplesmente aparecer Quando te der na telha Sou eu que enfrento os fortes Ventos de poeira E fico em meio As tempestades da paixão Você só aparece em minha vida Vento, nuvem, passageira Me leve a sério Não é brincadeira amor Curte saudade e solidão Hoje a porta pra rua amor Vai ser a serventia da casa Se você não me ama amor Pega o teu caminho e vaza Hoje a porta pra rua amor Vai ser a serventia da casa Se você não me ama amor Pega o teu caminho e vaza Tá pensando amor Que esse coração é casa da manzoana Que você entra e sai A hora que bem quer E tudo fica bacana Pode parar Que hoje você vai Ter que se redimir comigo Não é simplesmente aparecer Quando te der na telha Sou eu que enfrento os fortes Ventos de poeira E fico em meio As tempestades da paixão Você só aparece em minha vida Vento, nuvem, passageira Me leve a sério Não é brincadeira amor Curte saudade e solidão Hoje a porta pra rua amor Vai ser a serventia da casa Se você não me ama amor Pega o teu caminho e vaza Hoje a porta pra rua amor Vai ser a serventia da casa Se você não me ama amor Pega o teu caminho e vaza O nosso amor é elétrico A gente se arrepia num toque Quando o meu corpo cola com o seu Da só Da só No olhar o fogo acende A gente se entende Apenas num piscar O coração vira praça Paixão Cria asas E começa a voar Seu beijo é chamatente Pentiço atraente Tem o seu sorriso Te amar é bom demais Que às vezes me faz Perder o juízo Te amar é bom demais Que às vezes me faz Perder o juízo O nosso amor é elétrico A gente se arrepia num toque Quando o meu corpo cola com o seu Da só Da só O nosso amor é elétrico A gente se arrepia num toque Quando o meu corpo cola com o seu Da só Da só No olhar o fogo acende A gente se entende Apenas num piscar O coração vira praça Paixão cria asas E começa a voar Seu beijo é chamatente Pentiço atraente Tem o seu sorriso Te amar é bom demais Que às vezes me faz Perder o juízo Te amar é bom demais Que às vezes me faz Perder o juízo Perder o juízo O nosso amor é elétrico O nosso amor é elétrico A gente se arrepia num toque Quando o meu corpo cola com o seu Da só Da só O nosso amor é elétrico A gente se arrepia num toque A gente se arrepia num toque Quando o meu corpo cola com o seu Da só Da só Da só O nosso amor é elétrico Da só A gente se arrepia num toque A gente se arrepia num toque Quando o meu corpo cola com o seu Da só Da só Da só Você tá louca Você tá pirada Descontrolada Eu nunca te vi assim Tá ciumenta Ninguém te aguenta Se não nunca tô fora Eu vou cuidar de mim Você não anda bem Tá fora do normal Sai dessa paranoia mental Diz que eu tenho outra Que eu ando diferente De mim só pensa coisa indecente Por favor não faça assim Você tá pondo tudo a perder Pra mudar Não vou mais te perder Eu ando no limite A ponto de explodir Você tá louca Você tá pirada Descontrolada Eu nunca te vi assim Tá ciumenta Ninguém te aguenta Se não mudar tô fora Eu vou cuidar de mim Você tá louca Você tá pirada Descontrolada Eu nunca te vi assim Tá ciumenta Ninguém te aguenta Se não mudar tô fora Eu vou cuidar de mim Você não anda bem Tá fora do normal Sai dessa paranoia mental Diz que eu tenho outra Que eu ando diferente De mim só pensa coisa indecente Por favor não faça assim Por favor não faça assim Você tá pondo tudo a perder Pra mudar Pra mudar não vou mais te perder Eu ando no limite A ponto de explodir Você tá louca Você tá pirada Descontrolada Descontrolada Eu nunca te vi assim Tá ciumenta Ninguém te aguenta Se não mudar tô fora Eu vou cuidar de mim Você tá louca Você tá pirada Descontrolada Eu nunca te vi assim Tá ciumenta Ninguém te aguenta Se não mudar tô fora Eu vou cuidar de mim Você tá louca Você tá pirada Descontrolada Eu nunca te vi assim Tá ciumenta Ninguém te aguenta Se não mudar tô fora Eu vou cuidar de mim Você tá louca Você tá pirada Descontrolada Eu nunca te vi assim Tá ciumenta Ninguém te aguenta Se não mudar tô fora Eu vou cuidar de mim Foram muitos anos de amor De paixão e de loucura Pra que tentar um novo amor Fazer ele sofrer Não, não vou pensar que você vá Coração vai sofrer tanto Nascemos um para o outro E estamos no mesmo jogo Nesse jogo ninguém perde Ninguém vence Se eu sofro você sofre A gente sente Todo caso tem suas vidas Ficam marcas e feridas Mas depois vem a recompensa Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor Sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos meu Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor Sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos meu Não, não vou deixar que você vá Coração vai sofrer tanto Nascemos um para o outro Nascemos um para o outro E estamos no mesmo jogo Nesse jogo ninguém perde Ninguém vence Se eu sofro você sofre A gente sente Todo caso tem suas vidas Todo caso tem suas vidas Ficam marcas e feridas Mas depois vem a recompensa Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor Sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos meus Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor Sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos meus Sempre é questão de tempo Pra trazer você de volta Que fazer nossas ideias Nosso amor é o que importa Magoei seus sentimentos E feri seu coração Dei de cara com a saudade Disse adeus a uma paixão Viram rostos e nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúmes Nessa hora minha raiva Paz cramei Meu corpo inteiro Pelo jeito bom chorar de novo No travesseiro Madrugada Maldita madrugada É a solidão que rouba o sono É o abandono Da mulher amada Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Bebo e fico tonto Pra afogar as mágoas Música Viram rostos e nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúmes E nessa hora E nessa hora minha raiva Faz tremer Meu corpo inteiro Pelo jeito bom chorar de novo No travesseiro Madrugada Maldita madrugada Madrugada É solidão que rouba o sono É o abandono É o abandono Da mulher amada Madrugada Maldita madrugada Maldita madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Bebo e fico tonto Pra afogar as mágoas Música Pode chover A noite inteira Que nesta noite vou dormir pensando nela Vou colocar Lá na goteira Uma latinha bem debaixo da janela Pode entrar Estou sozinho Te esperando Nesta noite Chovereira Não vou trancar Minha janela Ouvindo a chuva Na latinha da goteira Pode entrar Meu grande amor Que nessa noite Vou abrir minha janela Quero ganhar O seu amor E nessa noite Vou dormir pensando nela Faz tanto tempo Que eu ando triste As horas passam E você não quer chegar Tô esperando Por mais um dia Quem sabe a chuva Vai fazer você voltar Eu preparei Uma surpresa E nesta noite Vou deitar pensando em ti Ouvindo a chuva Quem sabe eu possa Quem sabe eu possa Trazer você dormir Pode entrar Meu grande amor Que nessa noite Vou abrir minha janela Quero ganhar O seu amor E nesta noite Vou dormir pensando nela Pode entrar Meu grande amor Que nessa noite Vou abrir minha janela Quero ganha O seu amor E nesta noite Vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor E nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor E nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor Tá com dor de cotovelo, dá Dá pra ver o seu olhar Os olhos não mentem o que você sente Está dando pra notar Tá com dor de cotovelo, dá Não adianta esconder O mundo está vendo, você está sofrendo É tão fácil perceber Olha nos meus olhos Veja como estou feliz Por que você me desprezou Se ter você tanto quis Foi como um toque de magia De caça virei caçador Mudei o jogo no final Não quero mais o seu amor Tá com dor de cotovelo, dá Dá pra ver o seu olhar Os olhos não mentem o que você sente Está dando pra notar Tá com dor de cotovelo, dá Não adianta esconder O mundo está tendo, você está sofrendo É tão fácil perceber Olha nos meus olhos Veja como estou feliz Olha nos meus olhos Veja como estou feliz Foi como um toque de magia Foi como um toque de magia De caça virei caçador Tá com dor de cotovelo, dá Mudei o jogo no final Não quero mais o seu amor Tá com dor de cotovelo, dá Tá com dor de cotovelo, dá Dá pra ver o seu olhar Os olhos não mentem o que você sente Está dando pra notar Tá com dor de cotovelo, dá Não adianta esconder O mundo está tendo, você está tendo, você está tendo O mundo está tendo, você está sofrendo É tão fácil perceber Tá com dor de cotovelo, dá Dá pra ver o seu olhar Os olhos não mentem o que você sente Está dando pra notar Tá com dor de cotovelo, dá Não adianta esconder O mundo está tendo, você está sofrendo É tão fácil perceber Ela botou pentes, ela botou pentes Com seu bem envenenado Me entreguei aos seus caprichos Ela botou pentes, ela botou pentes Esse teu corpo moreno tem o gosto do veneno E eu ainda morro disso Ela botou pentes, ela botou pentes Com seu bem envenenado Me entreguei aos seus caprichos Ela botou pentes, ela botou pentes Esse teu corpo moreno tem o gosto do veneno E eu ainda morro disso Eu não sabia que ela era feiticeira Ou um toque de magia, fez amor a noite inteira Agora eu tenho um coração apaixonado Me deixou enfeitiçado, me pegou com seu feitiço O seu batom com mocinho de hortelã Descobri pela manhã que ela me fez um feitiço Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Com seu beijo envenenado me entreguei aos seus caprichos Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Esse teu corpo moreno tem gosto do veneno E eu ainda morro disso Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Com seu beijo envenenado me entreguei aos seus caprichos Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Esse teu corpo moreno tem gosto do veneno E eu ainda morro disso Eu não sabia que ela era feiticeira Ou um toque de magia, fez amor a noite inteira Agora eu tenho um coração apaixonado Me deixou enfeitiçado, me pegou com seu feitiço O seu batom com mocinho de hortelã Descobri pela manhã que ela me fez um feitiço Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Com seu beijo envenenado me entreguei aos seus caprichos Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Esse teu corpo moreno tem gosto do veneno E eu ainda morro disso Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Com seu beijo envenenado me entreguei aos seus caprichos Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Esse teu corpo moreno tem gosto do veneno Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Ela voltou feitiço, ela voltou feitiço Toda vez que estou com você Muda minha cara Minha boca fala, 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 mas não diz Você fala do seu ex-amor De quem te deixou e te fez infeliz Nós dois já falamos de tudo Mas tem um segredo E eu tenho medo, medo de falar Você só me vê como amigo Meu Deus, que castigo Fui me apaixonar Me fala do ex-namorado Não vê que ao seu lado está quem te ama Você até brinca comigo Mas é de amigo que ainda me chama Não quero ouvir outro nome Quero ser teu homem, viver ao seu lado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Toda vez que estou com você Muda minha cara Minha boca fala, fala, mas não diz Você fala do seu ex-amor De quem te deixou e te fez infeliz Nós dois já falamos de tudo Mas tem um segredo Que eu tenho medo, medo de falar Você só me vê como amigo Meu Deus, que castigo Fui me apaixonar Me fala do ex-namorado Não vê que ao seu lado está quem te ama Você até brinca comigo Mas é de amigo que ainda me chama Não quero ouvir outro nome Quero ser teu homem, viver ao seu lado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Amor, eu estou apaixonado Amor, eu estou com saudade Preciso falar com você Ligue pro meu telefone Ou vem correndo aqui me ver Quero encurtar a distância Que fica longe daqui Quero encontrar com você E lhe dizer que estou louco por ti Escreva-me uma carta, por favor Resposta, eu te mando Meu amor Escreva-me uma carta, por favor Remédio pra minha dor Escreva-me uma carta, por favor Resposta eu te mando, meu amor Escreva-me uma carta, por favor Remédio pra minha dor Amor, eu estou com saudade Preciso falar com você Ligue pro meu telefone Ou vem correndo aqui me ver Quero encurtar a distância Que fica longe daqui Quero encontrar com você E lhe dizer que estou louco por ti Escreva-me uma carta, por favor Resposta eu te mando, meu amor Escreva-me uma carta, por favor Remédio pra minha dor Escreva-me uma carta, por favor Resposta eu te mando, meu amor Escreva-me uma carta, por favor Remédio pra minha dor Escreva-me uma carta, por favor Resposta eu te mando, meu amor Escreva-me uma carta, por favor Sente aqui meu grande amigo Nós precisamos conversar Vai saber da minha vida Me desculpe se eu chorar Estou sofrendo aqui sozinho Com o coração quebrado Fui covarde, fui bandido Estou pagando o meu pecado Hoje ela está com o outro Está tentando me esquecer Estou morrendo de ciúme Não sei como vou viver Mas doei em seu coração Sei que fiz tudo errado Ela lutou por esse amor Que por mim foi desprezado Vou, vou pedir perdão a ela De joelho aos seus pés Pra dizer que eu a amo Diz Diz, diz pra ela, meu amigo Que sem ela eu não vivo Que ela é a mulher que eu amo Hoje ela está com o outro Está tentando me esquecer Estou morrendo de ciúme Não sei como vou viver Mas doei em seu coração Sei que fiz tudo errado Ela lutou por esse amor Que por mim foi desprezado Vou, vou pedir perdão a ela De joelho aos seus pés Diz, diz pra dizer que eu a amo Diz, diz pra ela, meu amigo Que sem ela eu não vivo Que ela é a mulher que eu amo Devido ao sucesso da música Peito Apaixonado Nós do Samarino Resolvemos gravar mais uma música Em homenagem a todos vocês de casa É ou não é, Negão? É claro, Magrão E a gente canta pra vocês Então, gente, chegando Um copo de cerveja Debrusado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Garçom, desce mais uma Não porre de espuma Eu vou pagar a conta da mesa Eu a perdi E hoje choro a falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, este rosto É razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, este rosto É razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Segura a paixão Oh, saudade Num copo de cerveja Debrusado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Não porre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nesta mesa eu a perdi E hoje choro a falta desse amor E hoje choro a falta desse amor Aqui a conheci Nesta mesa eu a perdi E hoje choro a falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato E nisso cai na mesa o seu retrato E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, este rosto É razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Só quem ama pra saber A força do amor O que sente na verdade O que sente na verdade o coração É prazer que se confunde com a dor Sentimento tão profundo de emoção Um desejo de querer Um desejo de querer sempre estar perto Contemplar, cuidar, o tempo todo Proteger Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você infinito Tão sincero, tão bonito Toda vida eu vou te amar É grande o mistério da paixão e do amor Um segredo que ninguém nos revelou Uma força poderosa Um sentimento tão profundo Às vezes dá prazer e alegria Às vezes solidão e incerteza O coração apaixonado No peito fica queimando Falo porque amei E nesse fogo me queimei Fica pra sempre a cicatriz Quando se ama de verdade Um desejo Um desejo de querer sempre estar perto Contemplar, cuidar, o tempo todo Proteger Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você Esse é o amor que eu sinto por você O amor é uma força tão divina O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor é uma força tão divina 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 Obrigado.